Acelomado Eu tô nem aí Meu intestino é ramificado Nem aí Meu sistema nervoso é ganglionário Nem aí Minha cabeça é cefalizada Nem aí Eu tô nem aí Ô porífero Eu sou triplástico E você não? Não tem só o bocão Ô queridário Eu tenho o celu E você não, não, nem só o bocão Eu tô na luz e você aí na escuridão Sou acelomado Acelomado Sou acelomado Acelomado Sou, 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 sou acelomado Sou parasita, vou, 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 vou hospedar em você Vou buscar no ventre pra, 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 pra me alimentar Pra me reproduzir, posso me lacerar Não ligo para isso, depois vai regenerar Sou dicordâmico, por isso troca externa Fecundando o óvulo, liberado no viduto Sou mais evoluído Com simetria bilatera Sou mais evoluído Com meu sistema excretor Sou mais evoluído Com as células flamas que liberam amônio Evoluído Mais evoluído Ô polífero, eu sou triplástico E você não, não, tem muracão Ô com quimidário, eu tenho selo E você não, não, tem sol fogão Ô, eu tô na luz e você aí na escuridão Ô, 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 ô Sou acelomado Acelomado Sou, 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 sou acelomado Acelomado Sou, 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 sou acelomado Sou parasita, vou, 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 vou mespedar em você Vou, cá no ventre, pra, 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 pra me alimentar Patronitos são pernas achatadas, fotorreceptores com respiração cutânea Meu peixinho, ele é ramificado, sistema nervoso, ganglião da cabeça separizada Sou parasita, vou, 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 vou mespedar em você Vou, cá no ventre, pra, 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 pra me alimentar Atenção e bem, Júnior, I love you Pega aí, tá ferrado Eu tô nem aí, meu sistema, meu intestino Eu tô nem aí, peraí Todo mundo fala, eu tô nem aí, vai Eu tô nem aí, meu intestino é ramificado Nem aí, meu sistema nervoso é ganglionário Nem aí, minha cabeça é separizada Nem aí, eu tô nem aí Não é separada? Eu tô nem aí Nem aí, daí vocês veem na minha frente e falam Eu tô nem aí Oporífero Eu sou trombástico Eu acho que podia ser tipo todo mundo quer com uma pessoa Ah, tem um bocão Eu acho que podia ser tipo todo mundo quer com uma pessoa Eu acho que podia ser todo mundo Cadê? Oi Marcelo E você não Não Tem só um bocão Não É toda a luz e você aí na escuridão Oh, 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 oh Sou espelonato Essa parte podia fazer assim aí Cadê? 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 Cadê?